Um grande evento está pra se realizar É a igreja de Jesus que vai subir O arrebatamento muito perto está Um povo santo aqui da terra vai sumir Jesus irá em um momento inesperado Com um relâmpago ele vai aparecer E lá das nuvens chamará sua igreja Oh, aleluia, quando eu sou a dizer O mundo em trevas não terá conhecimento Naquele dia só os salvos ande ver Jesus nas nuvens receberá sua igreja Oh, aleluia, quando eu sou a dizer Ali com Cristo a igreja subirá Com grande glória ao tribunal dos galardões Onde coroas adornadas nos esperam Que grande gozo e alegria, meus irmãos Depois iremos para as portas do cordeiro E com Isaac, com Jacó e Abraão Na grande mesa sentaremos para a ceia E Jesus Cristo é quem faz partir o pão Por fim, Jesus a Jeová nos apresentará Contemplarei-nos Face a face o nosso Deus Com Cristo em glória A igreja volta para reinar Oh, aleluia, quando eu sou a dizer Oh, aleluia, quando eu sou a dizer Jesus a Jeová nos apresenta E Jesus a Jeová nos apresentará Contemplarei-nos Face a face o nosso Deus Com Cristo em glória A igreja volta para reinar Oh, aleluia, quando eu sou a dizer A igreja volta para reinar A igreja volta para reinar Oh, aleluia, quando eu sou a dizer Obrigado.